Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem vindos ao canal Sobre Muitas Coisas Mais um vídeo para projetar lançamento da Netflix E dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade da série de comédia Pit Stop ganhar uma segunda temporada E vale lembrar que no dia que eu estou gravando esse vídeo, a Netflix ainda não confirmou a segunda temporada da série Porém, Pit Stop tem grandes chances de ser renovada pela Netflix Pois ela reúne vários elementos que uma série de comédia precisa para ser renovada pela Netflix E outro fator que me faz acreditar que a série será renovada é porque ela é protagonizada pelo ator Kevin James E geralmente as séries originais da Netflix com grandes astros são renovadas para uma segunda temporada Então basta Pit Stop ter uma boa audiência e um bom engajamento que com certeza ela será renovada para uma segunda temporada E caso a Netflix renove Pit Stop para uma segunda temporada, a grande pergunta que fica é Quando o novo ano da série chegaria na Netflix? Eu acredito que caso a renovação realmente aconteça, a segunda temporada da série de comédia chegaria na Netflix daqui a 10 a 16 meses Ou seja, entre dezembro de 2021 e junho de 2022 E você, já assistiu a primeira temporada de Pit Stop e gostou do que viu e não vê a hora da Netflix se confirmar a segunda temporada? Deixe aqui nos comentários Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo, isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal E eu sempre gosto de lembrar, se você curte e ama séries, esse é o canal certo para você Pode se inscrever sem medo Me siga nas redes sociais que é o Robin Rick Alves TV Um grande abraço e até o próximo vídeo Valeu galera, fui!